Olha pra isso, ó, que maravilha! Ah, William, estamos bem, William! Vamos escutar a zoadinha da água. Vamos que vamos, mais uma vez, canal Loja Pé da Serra. Mais uma descoberta, vamos que vamos, Zéu. Fala, galera, seja bem-vindo aí ao canal. Olha pra isso, ó, que maravilha! Papai! Ah, William, estamos bem, William! É isso aí, show de bola! Ó, vamos escutar a zoadinha da água. Ah, é, é bom demais! Olha os paraísos que a gente tem, calma aqui, ó. Essa gente nem sabe, ó, tudo escondido. Tá vendo tudo. É isso aí, galera, se inscreva aí no canal, deixe seu like aí, ó, compartilha pra você ver mais essas belezas que a gente traz pra vocês. Vamos que vamos, mais uma vez, canal Loja Pé da Serra. É isso aí, galera, vamos que vamos. Estamos aqui, desbravando hoje, um pouco. Água aqui, olhando na correnteza da água, coisa linda. Nosso convidado agora do Júlio aí, o William Schultz. Olhado o Mike, moral. É isso aí, valeu! E eu vou olhar, ó, aqui o rio aqui embaixo. Cuidado pra não cair dentro do canal, não! É isso aí, inscreve no canal, ative o seu, compartilha, vamos, pessoal! Valeu, galera!